O que é o espaço público de Belo Horizonte? São espaços de encontro, de convivência. Nós temos um compromisso de colocar equipamentos que favoreçam atividades lúdicas e esportivas em todos os parques e praças de Belo Horizonte. A guarda municipal pode ser reforçada, porque tem essa questão do patrimônio público, da proteção. Sim. Nós vamos trabalhar também de uma forma integrada com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Eu tenho dito e reiterado que todas as questões que disserem respeito à população de Belo Horizonte, são questões que vão dizer respeito ao prefeito de Belo Horizonte e seu foreleito. E a segurança para nós é fundamental. Nós queremos as pessoas nas praças, nos parques com segurança. Então vamos cuidar de ampliar os quadros da guarda municipal, se necessário, e também buscar ações integradas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para garantir que as pessoas possam usufruir com prazer e com alegria nos espaços públicos da nossa cidade. Esses espaços não são tudo utilizados na Polícia Militar ou não, candidato? São. Eu frequento muito os parques e as praças de Belo Horizonte, inclusive levando os meus netos, e sinto que eles podem ser muito melhor aproveitados. Primeiro, facilitando o acesso. Nós precisamos de grandes obras em Belo Horizonte, obras estruturantes. E nós vamos fazer as obras do metrô, o rodoanel, o anel rodoviário, as obras preparativas para a Copa do Mundo, as obras do Pag. Mas é importante também a atenção com a cidade. Às vezes, pequenas obras de acesso facilitam muito. Então, nesse sentido, nós temos esse compromisso de facilitar o acesso e de colocar nas praças, nos parques, equipamentos que possam atrair e serem instrumentos de lazer para as crianças, para os jovens, e também condições de acolhimento para pessoas que queiram aqui os incluir, para a leitura, ou praticarem também algumas atividades esportivas.